O cara morre, chegou ele, ta aqui, vem pela placa Acelerabilidade do cara aí, marcado Cuidado ele aqui Nossa, acorde, acorde Acorde, acorde Acorde pra minha tinha, velho, dei capo Boa, 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 tem um comigo, minhado, eu dei capo nele, velho Não contou não aí, velho, não contou, tem um Não contou não Beleza, velho Tem 23, vai parar a mira aí Tá aqui, velho, atrás do, atrás do carjote aqui Boa, ligado Tá atrás do outro Ele tem outro dash, velho Boa, agora esse negócio Final marcado Traz ele aqui, velho Boa Boa, ele tá um, ele tá um Tá me dando Boa Vamos subir aqui pra... Ah, tá um time do Rakan, velho Beleza, beleza Eu vi Será? Ah, lógico Eu vi dois, velho Possivelmente pode ser três, velho Já viram nós Ele tá tirando pra cá 91, dei 91, velho Vou gravar agora Beleza Bora Bora, bora Bora, bora Pode puxar contra ele Apera, a favor Tá feio, velho Beleza Tá voçando aqui, velho Beleza, velho Tá voçando aqui, 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 velho Vai cair agora Tá mais atrás, tá mais atrás, velho Bora, guarda ele aqui, ó Caiu Vem Boa, boa Bora nele já, velho Vamos salvar Muito medo, muito medo Treino o outro Fiz um outro nele Derrubeu o outro marcado Boa, boa Quebrou, velho Boa Finalizou essa? Boa, uma só, velho Vou gravar nesse marcado Derrubou um boa Fica pra no outro Caiu Finalizei Quebrou Quebrou Que time vem do barracão, velho Tá vendo, velho Tô ouvindo, tô ouvindo, rapaziada Tô vendo Só quebrar só Vou deitar um, velho Bora, bora, bora Vai Deitei Tô indo mais próximo Boa Boa, tá meado Boa, beleza, velho Já para, velho Bora nele, bora não Já para de trás Boa Bora, bora, bora Vem, 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 vem Suporte Peguei três de um marcado Pra avançar Pra avançar Vendo forte Vendo forte Boa Finaliza, velho Já vou na outra, velho Vendo forte Eu estou com uma Jupeiro Zou Azul Dropei aqui Para uma mira agora, Luke Segurei Calma ali Vem, vamos dar um look An? Pra trocar foi um look também Lu, esses cara do Galpão estão tomando morro também Tira muito medo Tem morro também, velho Morro de trás deles, no caso Eles estão tomando No meio da rua tem um cara aí nesse dia de 120 Que eu ta mostrei Marquei Valeu, vento Tem cara comigo, velho Vendo, vem, vem Tem cara ali, velho Mori Não tá Mori Pulei nele Boa Tem que marcar Tô vendo Mandei marcar Calma Vou salvar Tchau 107 107 Acabou meu gelo Acabaram com ele Vai deitar rápido aqui Vou botar do rio tropa No 15 Derruba do outro lado também Não abre Vai cair Correndo daqui Muito gelo aqui no 75 Subi no Brasil Tão vendo Beleza Pode ter barracão ainda Tô trocando eu acho Tão trocando aí Entra aí Vou cravar pra você aí Pode ir Já é, tô indo Deixa eu ver o negócio do apoio Tem um, dois super Vai que eles tão em cima Trocando igual uns doentes Pode subir, não tô cravadão Pode estar lá mesmo já Ó, tem um em cima já Um de vocês, 150 Derruba aí já Pode ir Eu vou Vou ficar só na negativa Beleza 90 no outro Beleza Uma só velho Tô encostando Olha pra mim Olha pra mim Cara no gás No pedrão Ele subiu Beleza Direção lojinha roxa Agora do trailer Tá indo pra lá Beleza Comigo já Vou marcar pra vocês Esse aqui é oito 90 Acho que tá Vamos ver esse cara Fiz cara Derrubei Derrubei Boa, beleza Desce O cara não vai ser Luke Pescador Olha pro céu Dois caras no céu Quebra 90 50 Um tiro Derrubaram um aí Esse daí Luke Pescador tá trocando Ele vai já subir Beleza É teu skill esse aí Tá ok, vou quebrar aqui Derrubei Luke Escalha lá pro camisão Boa Beleza Beleza Tá, vou cravar aqui Tá tudo atrás do pescador Tô meio de alto Tô meio de alto Vai em cover Vai em cover Caso é branco 63 no outro Fechei O cara tá pra arretar uma mais aqui Eu tô marcado Eu caí na lojinha Eu caí na lojinha Não tô vendo Eu não tô vendo Ok tá Agora eu vou morrer Passa vai Vou cavar o outro Despeta no um Passa no outro Cadê dois aqui Tá salvando Passa velho Cai na lojinha Também Me encosta tá Escola Quebrando o gelo Não dá pra sua Tranquilo Vai da escola Luke Do incêndio AR eu quero velho Eles tão na ponte Do represento Tão, tão Vem de carro 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 Boquei ele Boquei os outros Joga pra cá Boa 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 Não tem Bora já, pra dar a fitazinho. Ó, derrupei dois de cima, tá agora? Pode puxar a frente aí, Lucio. Tô meado, velho. Eu não matarei dois. Boa. Já derrubei o fundo, não marcada. Boa, vou te cortei. Tem que ter não derrubou? Bruda aí comigo. Na bala. Boa, amassaram, velho, amassaram. Tá na pedra ainda. Tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Bora, um, dois, três. Detei ele, detei ele, detei ele. Também da direita, velho. Direto de vocês, direto do... Dá pra salvar, dá pra salvar. Ele bateu na pedra. Alá, alá, alá. Ele levantado, ele levantado. Quebre esse marcado igual. Fica um nele. Quebre o marcado. Joga lá com ele, velho. Beleza, velho. O cara jogou tudo pra... Saiu, não saiu, não saiu. Vai pegar negativo, velho. Saiu dois, velho. Os dois, os dois. Dá pra fazer com o cara jogou, vem. Duas da tempo. Bora, bora. Dá pra gelo, velho. Ó, errou cancelar a nata negativa, velho. Beleza. Eiii. Tem na direita, velho. Bora dominar essa casa aqui também. Acho que você tem falado com ele, falado com ele. Tem. Tem um, tem um, tem um, tem um marcado. Tem outro. Outro. Quebre. Como é que tem um, velho. Como é que tem um. Vai ter que dizer se ele marcado. É seu. Derrobei ele aí. Derrobei esse aí. Derrobei esse aí. Derrobei outro, derrobei outro. Derrobei outro, derrobei outro. Salvo aí, tá? Derrobei. Eu tenho que cair, velho. Ó, não é gelão. Tô vendo, tô vendo. Muito gelo. Mais gelo, né? Vou chegar aqui, eu vou quebrar. Acabei de ver. Espalha inteiro lá naquele morro. Do outro lado. Desgrama, boy. Tudo no champanhe. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Derrobei. Morreu tudo, morreu tudo. Morreu todo? Morreu. É três caras. Tem um na casa aí, velho. Tô frente. É Ian Luke. Eita, pinadreira do Cabrunco, boy! É o melhor censo. Dois é dois. D 쪽atas dele. T7 não. É três carasho. Tết! Aрам a porra! Tayciхun. Embaixo tem Stalin também, velho. Tem alguém esquerdo. Tem alguém esquerdo. Exsude... Boa. Maisling! Boa. Ah, eu tô medo do time dele, velho. Tem mais, tem mais! Tem mais... Algo vai�로! Vai, fica em você. Vai gelo, vai gelo. Vai gelo. Mais bomba na gente. Vamos salvar. Vamos salvar. Boa. Passou, velho. Só tem baixo aqui, velho. Beleza, velho. Tem uma frente com o Ares, velho. Saiu no gelo, pegou debaixo. Pegou no gelo do Ares também. Pegou no gelo do Ares também. Aí tá só, pode vida. Matou, matou, matou. Bora avançar a morro aqui. Derrubar ele, pegar no topo. Derrubar dois. Tem uma pavona. Guardando aqui, velho. Primeiro gelo. Ficou perto. Ficou perto. Tem cara na nossa cabana, velho. Jogando pra nós aqui. Esse aí agora. Vou jogar negativo, velho. Vai. Um tiro marcado. Boa. Tem cara aqui, velho. Embaixo. É, casa rosa. Tem que engolir essa casa rosa. Eu abriu marcada a árvore. Tô muito medo. Pera aí, velho. Pera aí, pera aí. Calma, velho. Tem dois caras saem. Tem dois caras saem no Brasil, velho. Tiro marcado. Dois tiros. Um tiro os dois. Eu tô no negativo, velho. Tem que quebrar direita logo, irmão. Tá vendo? Saindo lá. Eu tô aqui, velho. Você, irmão. Trocando aí. Tem uns marcado. Trava nesse cara aqui, que eu vou fazer gelo aqui pra gente sair, velho. Fiz um gelo, fiz. Tô tomando dele. Derrubei o marcado. Derrubei já. Fiz o cara ali lá pra finalizar. Vou jogar aqui na direita, hein, velho. Beleza, velho. Ele tá onde? Ali agora, ele agora. Derrubei ele. Opa. Ele tá ali, velho. Pode jogar. Pode jogar também. Derrubei também. Derrubei. Boa, boa. DTQ, DTQ. Esse direito aqui, velho. Tem. Na direita dele. É. Vou até que tá derrubando. Eu acho que ele tá vendo. Eu acho que ele tá vendo. Eu acho que ele tá vendo. Eu não morro ainda. Eu não é, meu. Ficha. Derrubei ele. Eu quero gelo. Boa, boa, boa. Tá salvando. Tá de lança. Tá de lança. Tá de lança. Fica a vida de comigo. Eu quero eu marcar nas costas de vocês. Relaxa. Não risca. Não risca. Tem que jogar o balnele, velho. Tem um... Tem um farol da garagem, velho. Quê comigo. Quê comigo, tá? Quê com ele, tá? Quê com ele? 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 Vou. Vou, 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 vou. Vou encostar no posto aqui, velho. Ó, bora pegar da ponte aqui, ó. Negativa. Vem comigo, vem comigo. Tá comigo. Tá comigo. Tem um marcado? Tem outro. Boa, boa. Tem dois, velho. Boa, quebrou. Comigo tem. Boa, boa. Fica comigo, sai. Boa. Faz gelo pra ponte. Só isso, só. Faz gelo, faz gelo. Beleza. Tem mais caras, não é? É o V, 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 V. Tá correndo da ponte. Boa esse. Cara corresiva. Crave-me, crave-me ele. Ficha. Tomei direito. Tomei direito. Tomei direito. Tomei direito. Tomei da ponte. Vai tomar da esquerda, velho. Réveio da ponte. Vou boal. Muita era ida. Fica aqui, tem eladinho. Contei com você. Fica aqui, tem depees. Foi. Fica aqui. Fica aqui, foi. Pelo gelo. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Bota uma toninha. Fica aqui, não caiu. Fica aqui. Desceu ele. Fica ali. Fica aqui, tá bom? Fica aqui. Abre o número de baixo da ponte. Fica ali, tá bom? Fica ali, velho. Fica ali, velho. Desceu ele. Tá, fala. Deixa muito medo, muito medo, muito medo Pra agora, deixa a conta Fazer uma atrelada Uma atrelada Uma atrelada, uma atrelada Tô marcando a casa amarela aqui, velho É em cima de nós, tá? Fica comigo Pra vocês, ó Vê, vê, vê Uma bola Beleza, velho Deve ter kit, velho Pegou a kit dele Um mech Paradão ainda, derrubei ele Tem no outro do mech, velho Ah tá, cara Boa, boa Vai cair, vai cair Boa Quase finalizei ele, velho Boa, boa, finalizado Tá lançando dinheiro já, eu marquei Só não tem matéria, que é festa Dois Marquei tudo Marquei tudo e caiu Beleza Acho que tá de baixo Não tem kit, não tem nada, velho Ele não tá sem gelo, velho O outro vai na sua esquerda Onde eu marquei Muito era marcado, velho Só vai Faz jogo, faz jogo mesmo Tô fazendo É dois É dois É dois É dois É dois É dois Tem um Tem um Boa, quebrou, velho Faz um monte de lá no fundo, velho Beleza Bloquei o marcado Boa Tá comigo, velho Tem cara costa comigo, tá? Ok Beleza Boa, boa Finalizado Tá fazendo bomba Tá fazendo bomba Beleza Ficou meio que eu derrubei Pelo caso não vem comigo mesmo, rapazé Beleza, velho Então encosta um, velho Beleza Vou se ver aqui Ficou no meu canto já, tá? Aqui é só Pra um dos caras atacar Ficou no meu canto 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 É pra chupeta o look 2. Não pode chupeta mesmo no vision. Pega a chupeta. Eita derrubei isso ai. Tem uma chupeta eu morro no W. Tá muito meado. Marquei, marquei ele. Tá menos 100 nele, menos 100 nele. Certei. Cadê o outro? O outro eu derrubei. Tá pegando a chupeta. Beleza. Tem cara no 120. Tem gente velho, indo na lojinha. Tá no morro. Tá no morro, dá pra combar. Um, dois, três. Boa. Tem mais um esquerdo, parece um da antena ai. Tem, tem, tem. Tinha um na lojinha velho. Hum? Muda onde? Pra direita. É, pra direita. Dois caras velho, dois caras. Boa. Tem outro, tem outro. Chegou outro, tem outro. Beleza, tem que vir comigo velho. Tem dois aqui, dois aqui velho. Beleza velho. Tô jogando na lojinha pra vocês velho. Tô marcando. Dois caras e um. Beleza velho. Vem comigo. Boa, boa, amassado velho. Jogar pra dentro da escala. É isso mesmo. Paraquedos, paraquedos, paraquedos. É, drop. Relaxa, relaxa, não vou botar aqui os caras velho. Não vou botar aqui os caras. Beleza velho. Acabei dois de cima. Acabei três de cima. Boa, amassado velho. Estão pegando a escala. Tomei costa. Vindo do gás comigo. Vou jogar pra dentro da escala. Consegue pra dentro da escala. A gente der o drone velho. Beleza velho. Agora esse aqui eu vou cuidar da costa. Boa finalize velho. Costa comigo com o mais. Morri velho, ah eu morri. Tô salvando aqui velho. A gente começa a morrer. Vai pra dentro da escala. Não, não sei se escala. Só vem aqui com o mais costa. Todo enquanto precisem tomar. Ah, não. Três Maria tem também, tá? Três Maria e casa vida aqui comigo. Boa. Bora limpar com o Lúcio aqui, tio. Bora, bora, bora. Bora limpar aqui. Limpa aí que tem outro squad brigando comigo aqui. Beleza, velho. A gente vai limpar a Três Maria. Eles tão no meio, velho, jogador negativo, velho? Bora limpar agora cada vez aqui, velho. Eu tenho aqui um. Boa. Já bora o Lúcio. Subi no outro também. Agora na direita. É só um nessa casa do Madeira aí. Toma muita bala deles na direita. É, eu marquei o velho da direita. Na cerca, troca. Só um só. Só um só? Bora nele, Lúcio. Vem. Vem. Beleza, velho. 138 nele. Não, 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 não. Jogo tá a costa, Lúcio. Tá a costa também comigo. Muito bem. Matei, matei. Boa. E não acerca agora, velho. Tá dando bomba? É. Posso também? Vem lá dando a gente. Tá, volta. Que bom, mano. Beleza, velho. Tem dois aqui, né, velho. Ah, dá pra jogar na elitão. Beleza, barnei, barnei. Joguei. Ai, viado. Tô meio dos bichinhos, velho. Meu pé, velho. Tá meado aqui, velho. DTQ, DTQ. Quebrou tudo. Quebrou tudo. Ele tá salvando, tá salvando. Marilé. Boa. Boa. Negativa da Trimaria agora. Boa, gente. Deleza, cara. Positiva, Luskin 240. É um B aí. Boa. Vai comigo. Tem cara aqui na casa de madeira comigo. Pega que ele tá marcado, velho. Deleza, velho. Boa madeira ou casa verde? Gostei, velho. Acho que é casa verde. É casa verde, casa verde. Deleza, casa verde aqui, velho. Tá indo. Fala tudo, mano. Vamoho marcado aqui comigo. Vamo, vamo comigo, viu? Ele tá comigo, tá comigo. Tem o meu inimigo dos seus amigos. Ele te plateai comigo, vamo, vamo. Vai bater comigo, vamo. Batei comigo, vamo. Vamo. Vamo, batei comigo, vamo. Vamo. Vamo, e vamo. Vamo. Vamo, vamo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? 28 aqui, o que é? 28?